A Câmara de Anápolis prestigiou a entrega de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal João Beze. O evento, que aconteceu no dia 22 de julho, ocorreu no bairro Boa Vista. O serviço público integrou uma série de investimentos do município, que é parceiro dos vereadores. Na visão de Delcimar Fortunato, mesmo com a pandemia, a cidade não parou de crescer. Estamos aqui realmente na Escola João Beze na Boa Vista e é uma satisfação fazer parte de um projeto grandioso, que é a inauguração da quadra poliesportiva, onde o prefeito tem feito em várias escolas, cidade afora. Fez um primeiro mandato e está fazendo agora, no segundo mandato, Delacro do Vapor, entregando as obras, escola, quadra de esporte e outras obras a mais. Eu acho que é muito importante para a qualidade de vida dos alunos, para que possam fazer atividade física, para que os alunos também possam, na hora do intervalo, ter um lugar para eles descansar, para eles fazer o lanche deles também. E isso engrandece a comunidade, engrandece o bairro, sobretudo a escola. E são obras de qualidade, são obras muito relevantes que o prefeito tem feito e realmente o dinheiro público está sendo aplicado. Isso é o mais importante, é o que a gente mais se alegra, que vendo o momento de pandemia, a prefeitura fazendo investimento, entregando as obras e não arrumando desculpa. Trícia Barreto destacou que é fundamental as pessoas de diversas áreas se unirem em prol da educação. Eu estou muito emocionada mesmo, porque a minha bandeira é a saúde, você sabe, e o esporte está intimamente ligado à saúde. Eu vejo personalidades aqui da cidade, como a nossa antiga diretora de esporte, a Simone, a secretária de educação, os demais vereadores, todos envolvidos num evento que inaugura uma quadra poliesportiva que vai desenvolvendo a criança habilidades, que a gente sabe que desenvolve na primeira infância e que serão importantes para o resto da vida dessa criança. Uma iniciativa super bacana do prefeito Roberto Naves, com o apoio integral do Legislativo. Professor Marcos disse que a comunidade é quem ganha com a quadra. A quadra esportiva faz parte do complexo predial da escola e essa cobertura é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos alunos. As aulas de educação física, os eventos da escola, a interação com toda a comunidade acadêmica. Então é uma obra importante, ganha toda a região, Boa Vista, São Carlos, Alvorada, que a comunidade fica satisfeita com uma obra representando toda essa sociedade. Cleide Hilário, Frederico Godoy e Reamilton Espíndola acompanharam também a inauguração. Câmara Municipal de Anápolis, o Legislativo a serviço do povo. Música Música